E rapaziada, lembrando aí ó, que todas essas skins daqui a pouco estarão disponíveis no melhor site de abertura de caixas, csgo.net Se você quiser depositar no csgo.net, sempre que você for depositar, utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O Que você ganha 40% de bônus no seu depósito Então tipo, usou o cupom SAULO, depositou 100 dólares, você vai receber 140 dólares Porque o cupom SAULO te dá 40% de bônus E além disso, você também participa dos certeiros mensais, o certeiro mensal do mês de setembro São 10 skins, 5 AKs 47, case radnett e 5 facas case radnett no valor de 7 mil reais Pra todo mundo que usar o cupom SAULO no csgo.net É só usar o cupom SAULO e mandar print no formulário que tá na descrição Seve, vou abrir agora a 2K 50 caixa nova, bora, bora Lá no, você tem que comprar a operação primeiro, você compra a operação aí dá pra comprar as caixas Eu já tenho a operação, meu amigo, lindo, cheirou É só comprar, olha na live aí então, pô, é só você comprar ali Já comprei, meu Deus, essa é aluguel Ai, calma aí, calma aí E eu vou abrir, velho, ai meu Deus Ô 2K, eu não sei se você viu, agora tem como vir butterfly emerald, butterfly lorry Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir Vou abrir, eu vou abrir, velho Não, tem que comprar uma por uma Aumentou pra 13 reais a chave, 13,25 Eu tô abrindo 50, cinquentinha, bora Eu sou um cachorro eu, né? Alô, alô, alô Tá dando pra ver aí a tela? Lins, tá todo mundo agoniado, Lins, porra Vamos Tá dando pra ver a transmissão lá no Discord? Eu tô abrindo o Discord agora, porque ele tava mudando Vem aí, maçã, isso é minha detói Calma, tô abrindo Ai, meu Deus do céu Nossa, deixa eu ver aqui Veio 3 merda, velho 3 merda Eu Eu tô abrindo, eu tô abrindo, eu tô abrindo, meu Deus do céu Eu e o Saulinho aí, mais que o canal, Saulinho Vamos, bora Uh, passou entre vermelho, velho Passou, passou Pera aí, ó, ó, 2K, 2K, 2K Para o que você estiver fazendo agora Tela minha live, tela, agora, 2K Tá vendo? Tela live agora, você vai ver eu ganhando a Emerald agora Tela? É agora, 2K É agora Tá telando já? Tá telando já? Tô Então toma, toma aí, Emerald Toma Ah, olha a merda que feio Nossa, quanto que vale isso aqui? Caralho, aí é de fuder, velho 250 reais 40 Olha que uspzinha da hora que eu ganhei Ó Bonito, bonito Se viu, acha, coloca o nome de uastezinho na onda faca Que é isso, pô? É Eu tô tenso, velho Eu quero que venha o índice dourado Opa Opa, veio coisa boa Olha essa skin que vem pra mim pra vender 10 centavos O meu não vem nem rosa ainda Ganhei uma faca Nem fuderam, Smuka Sério que você abriu e ganhou uma faca? Qual faca você ganhou, Smuka? Tirou nossa faca Tirou, tirou Velho, ele ganhou a Shadow É freehand Caralho, olha Ficou louca Ficou louca essa faquinha, velho Já vende, já vende É nova Ela vai vender até a Insignia Quer comprar a Insignia, sabia? Velho, se eu ganhar Se eu ganhar a Butterfly Lottie Eu faço um sorteio de um Pix de mil reais pra alguém na live aí Foda-se Mil conto, mil conto Se eu vier uma Butterfly Lottie pra mim Eu acho que ela vale tanto que vai lá pra dentro do... Sorteio até o conto God, ganhei uma skinzinha rosa Ganhei, ganhei Show, ok Velho, por quanto será que vai ser vendida a primeira Butterfly Emerald dropada no mundo? Eu ia botar 5 mil doll Que 5 mil doll, Linus? 5 mil doll 5 mil doll Você é louco, 5 mil doll não é nem o cabo dela Vai ser no mínimo uns 20k doll, velho Vai ser no mínimo 100 mil reais No mínimo Ela pega nessa caixinha Nessa caixa Então, 100 mil reais 5 mil doll é quase a mesma coisa Ai, tô indo pras últimas 10 caixas, Tchokei Quanto que tá a chave de vocês? 13 e 20 Ai, meu Deus, velho É, tá dando a mesma coisa A chave aqui, ela custa 2,49 Aí na gringa é padrão Aí na gringa é padrão, sim 13 e 20, o mesmo preço Última Tá brilhando amarelo ali Pode mandar a faca que eu arranjo a cadena assinar o agente, Saulo Não, eu vou ficar guardando pra mim Ó, ó, deixa eu ver o Art ganhando a faca Vou mostrar pra vocês Como assim? Eu compro e vai vir mandar as coisas que o pessoal tirou, Saulo Caralho, Face 2, velho Caralho, que louca a faquinha que o Art pegou, velho Mano, é só os pro-prays famosos que tiram essa porra É Face 2, Face 2 Ah, eu, essa Alpe, ai, que Alpe pinta, Saulo Meu Deus Alpe, já vi, Alpe Ai, últimas duas caixinhas Será que vem a faca? Fama Puta, passou a cá, velho Do lado Peraí, ainda tem um pouquinho Eu vou terminar de gastar esse dinheiro em caixa, guys Vamos abrir 75 caixas, guys 75 eu acho que vai E daqui a pouco, guys Depois que a gente abrir essa 75 A gente vai em busca do quê, Tio? A gente vai em busca primeiro da Alpe? Fechou, fechou Vamos em busca da Alpe depois Eu vou colocar uns 5k reais, velho Foda-se 5k? 3, 3,5 Vou colocar mais 5k, velho Foda-se Fim embora, guys God Linus, fala Fala assim, ó 5, 4, 3, 2, 1 Vai, Linus, conta 5, 4, 3, 2, 1 Ok 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 Ok, ok, ok Já vou vender Já vai de base Já faz o B, né? Já é mais 10 caixinhas Deixa eu ver aqui Opa Passou o vermelho Caralho Pegaram uma Pegaram uma glockzinha Dessa aí Doppler gama Nova de fábrica Tá por 400 mil E já ganharam o Emerald dela Ganharam a glock Emerald já Tem, tem Última caixa, Tio Kay Você tá sentindo que vai vir a faquinha? Calma aí, deixa eu ver aqui Bora Já abri 10, 25 O que é? Eu acerto As caixas foi ir É, rico Eu senti Vem, vem Uh Ok, ok Ok, ok, ok É, clã 75 caixas Veio só Não veio um item rosa Tem que abrir 25 pra completar, né? Senão não vai vir Mais 25, Linus? 100 caixas nova? 100 caixas nova? 100 caixas nova? Ah, então vamos Foda-se Olha o Linus Tá no título 75, pô É Abri 100 caixas nova E ganhei uma faca Não é É, prazer É a faca Porra 3 3 XM1014, velho Ah Aí, tá tirando Fabinho, obrigado pelo sub É a faca, é a faca Aí é foda, velho Opa Opa Veio a glockzinha nova do McDonald's, velho É o que o Cheve pegou E pegou essa daí Star Trek God Acho que ainda não Veio a faca Ak God 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 Cadê, cadê, cadê Tá vendo Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Mas essa Ak Não é querendo desmerecer Mas é feia pra caralho Puta que pariu Manda pra mim Manda pra mim Manda pra mim Eu achei ela linda Última caixa Última caixa, velho Bora É dela É dela É dela É dela Bora É dela É dela É dela É dela É dela É dela Confia, confia Calma Não vai vir errado 2K? Confia, confia, confia Não vai dar errado Confia A faquinha Ah, ah, ah Ao título, ao título Abrir sem caixas E me fudir Ok, ok Ok, ok Houve um equívico Houve um equívico Ai, meu Deus Guys Agora eu vou fechar esse vídeo aqui E já vou direto pro outro vídeo, velho Que vai ser abrindo essas coleções muito loucas Então, é isso Manda aquele salve pra galera do vídeo de UK É nóis, veis Deixa o like aí no vídeo do salminho Que agora vai dar fudinho Bora, 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 bora Valeu, clã Até daqui a pouco Tchau